Pessoal, seu Jair assinou uma MP excelente para liberar voos de companhias estrangeiras aqui no Brasil. Olha que novidade, excelente. Vamos entender isso aí que tem até mais implicações do que você pode imaginar nessa lei aqui. Essa notícia foi sugerida por Apendicite, Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, ele assinou no finalzinho, no dia 30 de dezembro, uma MP que facilita a entrada de aéreas estrangeiras no Brasil. Qual que é a ideia? Hoje, para uma empresa aérea estrangeira operar voos no Brasil, ela precisa abrir um escritório aqui, criar um CNPJ, fazer todo aquele inferno burocrático brasileiro para ser uma empresa registrada aqui. Agora não. Ela pode vir, pode oferecer voos aqui sem estar registrada no Brasil. Em que isso é legal? Isso é excelente do ponto de vista de você ter acesso agora a mais gente no mercado. Você tem uma competição maior, tem a possibilidade de outras empresas oferecerem voos por aqui. Isso é uma coisa realmente excelente. Mas isso aqui, na minha visão, nem foi o principal, né? Veja, tem um ponto nesse aspecto aqui que é o seguinte, você tem em mente também que essas empresas acabam ficando um pouco em vantagem às empresas locais. Por quê? Porque elas não têm que lidar com as loucuras consumiristas do CDC aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil o CDC é um inferno completo, é um encarecedor de serviços absolutos. Porque como se a pessoa reclamar, basicamente ela sempre ganha ação no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, então o que acontece? As empresas todas têm que se proteger financeiramente disso, isso tem um custo, então aumenta-se o preço para você se resguardar no caso de ação do consumidor, né? E viagens aéreas é uma coisa que acontece isso com muita frequência. E daí tem exatamente esse problema. Se a empresa não está no Brasil com o CNPJ, ela consegue se livrar com uma certa facilidade dessas entranhas judiciais aqui brasileiras, que tem essa coisa de justiça direcionada para um lado, que não faz sentido nenhum, que perverte o sentido de justiça. Ah, por mais que a pessoa seja hipossuficiente e coisa e tal, o bem da justiça é algo mais importante, da isenção é algo mais importante do que privilegiar uma classe ou um grupo de pessoas, né? Isso sempre causa mais injustiça dessa forma. Enfim, mas isso aqui é assunto para outro vídeo, eu já falei sobre o CDC em outros vídeos, é uma porcaria, nada se aproveita ali, o CDC é um grande aumentador de preços de serviços e produtos do Brasil no final das contas. Mas enfim, então essas empresas não estão aqui no Brasil sem ter CNPJ, elas não podem ser processadas? Não, podem, pode se mandar. Uma carta rogatória para outro país, para fazer um processo lá. Meu amigo, você bota aí 20 anos no mínimo para esse processo andar com a velocidade que a justiça brasileira tem, né? Então, no final das contas, parece uma coisa muito boa isso de permitir esse tipo de coisa. Se realmente for assim, ou seja, o que vai acontecer é, só vai ter a empresa aérea de fora aqui, porque as de dentro vão quebrar, justamente porque tem esse peso enorme dessa coisa do CDC aqui no Brasil, as de fora não vão ter. Mas enfim, do meu ponto de vista, eu sou cliente, eu não sou ligado a companhia aérea nenhuma. Então, para mim, o quanto mais oferta de voo tiver, melhor, muito melhor, não tem a dúvida nenhuma. E a coisa melhor que ele fez aqui foi a chamada faxina regulatória, né? Que foi acabar com um monte de regra. Por exemplo, uma coisa que ele acabou foi com um registro, olha só, até 150 quilos agora não precisam mais de cadastro. Porque, vocês lembram, né? Quando eu comprei o meu... Mas enfim, agora não é mais necessário. Olha que coisa. Excelente. É uma besteira mesmo. Não serve para nada aquilo. Enfim. No final das contas, simplificou a burocracia, o que é uma coisa excelente. E na iniciativa ótima do seu Jair, quanto mais... Repara a diferença para o Carol da Argentina. A gente noticiou recentemente que seu Albertinho, ele tinha congelado preços, tabelado preços para voos lá, botado preços mínimos para ajudar a aerolíneas argentinas, né? Aqui, ao contrário, a gente tem um presidente que permite outras empresas entrarem no Brasil, entrarem no mercado, quanto mais competição, melhor. É isso mesmo. E ótimo. E sabe o que acontece? Se tem esse problema todo para as empresas nacionais, se é um custo grande ter esse CNPJ no Brasil, sabe o que a Gol, a TAM e outras empresas aqui deveriam fazer? Se estabelece em outro lugar e pronto, e passa a operar aqui no Brasil também. Resolve o problema. Acaba com essa injustiça que é a legislação do CDC e resolve-se o problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí Tchau.